. . . . . . . Bom, aqui é a vila de Itaúnas, é a nova vila de Itaúnas, né? E agora esses dias tá acontecendo aqui a festa do Ticumbi, que é uma festa comemorativa, aí uma festa folclórica que comemora os dois santos, que são os padrões aqui da vila de Itaúnas. Direto, sempre, pra poder dançar em geral. Saí das seis horas da manhã, chega aqui oito horas da manhã aqui na vila de rio abaixo. E vão terminar a caminhada na igreja de São Benedito. É uma coisa, uma cultura nacional, faz parte do nosso Brasil, né? Pelo sinal do indivíduo que eu fiz, ouvemos a minha vida, só o Pai se livrou. Ô, meu irminho celeste, aquele que se obedece com a escada bem segura. É aí que o povo fala, me vala, meu Senhor. Da hora que nós rezemos, que a graça de Deus ganhamos, te dou a minha mão no nosso poder, que eu sou vosso apertado com o meu bem saber. Eu sou com 26 anos, dentro da brincadeira, entrei como primeiro congo, o final do anterno me botou como rei, tô como reis até hoje, e só largo o dia que eu morrer. Essa é uma ordem de mesquita de meu rei, dá-me a resposta se quiser. Se a tua atrevida embaixada não merece atenção, respeite esse sol, essa luta não faz clarear. A guerra está declarada, se a proposta não quiserem aceitar, grande luta vem me travar. Os meus valentes soldados não passam de apastrar. Nós temos essa tradição. Desde quando que tem essa tradição? Bom, isso aí é de 300 anos atrás. É muito lindo, muito lindo ouvir o que eles diziam e ouvir o que eles dizem hoje, seja cantando, seja conversando. O senhor imagina, compadre, eu cheguei lá na ponta da praia, apiei de Jerônimo, meti o remo, meti o remo, era maré de lua. Açaí e a 100% dos reis até hoje, a dor do bala, ele se tornou em 30 anos atrás. Açaí e a sangue e o jovem, pulavam em cima da água, parecia até festa. A gente vê os amigos, parentes, muita gente que a gente não via há muito tempo, a gente vê vários mestres junto com o caminho para a gente, isso aí é muito importante. Olha o pé pela mão, olha o pé pela mão, olha o pé pela fé, olha o pé pela fé. Eu acho que essa festa vai ser uma maravilha e boa, boa, boa mesmo. Música 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 Música